Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo, e este é o Aconselhar-vos, mais um programa para abençoar o seu coração da Igreja Presbiteriana da Lapa. Nós estamos em uma série de vídeos falando sobre a depressão, e este é o quarto vídeo dessa série. Se você não assistiu os outros, vale a pena, vale a pena rever, porque nós estamos seguindo uma sequência. Hoje eu quero responder a seguinte pergunta, o pastor conselheiro ou conselheiro bíblico, não sendo de formação um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, um psicanalista, possuiria ferramentas e conhecimento para tratar um depressivo? Vamos voltar um pouquinho, para lembrar o que nós falamos até aqui nos vídeos anteriores. Nós falamos que, em primeiro lugar, que a depressão deve ser vista dentro da categoria de sofrimento. A Escritura nos ajuda de forma mais ampla, se assim nós observarmos. Que o coração é a fonte do homem, que deve ser visto como uma unidade psicossomática, e não como aquele que tem partes, pois o tratamento se dá no homem por inteiro, e não em suas partes. Nós falamos também da alma como algo que é criada, a alma é criada por Deus, e a alma não toma remédio. E o cuidado que nós temos que ter em relação a isso. O remédio pode ajudar no processo, mas o remédio não muda comportamento, sentimento, o remédio não muda o que a alma sente, pois a alma não toma remédio. Então foi esse caminho que nós fizemos até aqui. E veja como é importante nós observarmos essas coisas, justamente para chegarmos a essa pergunta e respondê-la. E a minha resposta a essa pergunta é sim. O pastor conselheiro e o conselheiro bíblico podem e devem ajudar pessoas que têm esse problema, como a depressão, pois nós possuímos ferramentas, nós estudamos, nós nos aperfeiçoamos para trazer a escritura como elemento no tratamento, com ferramentas que o aconselhamento nos proporciona. E eu quero falar um pouquinho sobre o aconselhamento bíblico para você, para que você entenda como nós tratamos, como nós ajudamos uma pessoa nesse caso. Mas antes disso, é importante observarmos que a escritura nos manda a aconselhar. Se você abrir a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 3 e 4, Paulo vai primeiramente louvar a Deus, por Deus ser o Deus da consolação, e no versículo 4, ele vai dizer que esse Deus da consolação nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Observem, o Deus de toda a consolação, ele nos conforta em toda a nossa tribulação, não em uma parte, não em um problema, mas em qualquer problema. E ele diz que agora nós somos também capacitados para cuidar em qualquer circunstância, em qualquer angústia do próximo, daquele que nos procura no aconselhamento. Então a escritura aponta para isso. Diversos outros textos nos mostram a ordem de Deus de instruir, de aconselhar, de capacitar, de carregar a carga uns dos outros. Mas creio que esse elucida mais o que nós estamos tratando aqui. Mas o que faz um conselheiro bíblico dentro do aconselhamento bíblico? Primeiro, o aconselhamento bíblico é o ministério da palavra de Deus. Nós entendemos como ministério, pelo qual os cristãos ajudam outros a entenderem como o seu coração está respondendo ativamente a Deus em meio às suas circunstâncias de vida específicas. E como a fé em Cristo Jesus pode mudar as respostas que você passa a dar diante dessas circunstâncias. E um conselheiro bíblico, ele vai sempre abordar no aconselhado os seus pensamentos, as suas crenças, os seus desejos, os seus sentimentos, as suas decisões, as suas ações. E vai levá-las para a vontade de Deus. E nessa confrontação com a vontade de Deus, ele poderá então entender as falhas e trazer a escritura para direcionar para o caminho do agradar a Deus, do glorificar a Deus, de viver de acordo com a vontade de Deus. E o caminho que geralmente nós fazemos quando uma pessoa nos procura com um problema como a depressão é, a primeira coisa, desenvolver um relacionamento, para que nesse relacionamento nós possamos ministrar a palavra de Deus. Mas nós vamos ouvir o problema e tentar aprofundar com a coleta de dados, com perguntas, de verificação. Nós vamos coletar informações para que depois essas informações possam ser analisadas à luz da escritura. E analisando essas informações à luz da escritura, trazer a palavra de Deus onde tem as raízes pecaminosas, onde tem os problemas que precisam ser mudados, ser confrontados, ser analisados. E nós também, nesse processo, fazemos sempre duas coisas. A primeira é apresentar esperança. Em toda a sessão, também nós damos tarefas para que em casa a pessoa possa ter mais um apoio, mais um reforço nesse processo de reconhecer, de entender e de mudar. É assim que nós caminhamos em relação ao aconselhamento bíblico. Nós não conseguimos determinar quantas sessões serão precisas. Nós geralmente gastamos entre uma hora e uma hora e meia em cada sessão, porque cada um vai responder de uma forma diferente diante do tratamento. Então, sim, nós podemos ajudar. Nós temos ferramentas para isso. É lógico que nem todo pastor tem, para esses tipos de problemas mais avançados, todas as ferramentas. Mas o pastor, sim, não só pode, como deve aconselhar os seus membros, as pessoas que os procuram. Mas é importante aprofundar um pouco mais. Conhecer ferramentas que são estudadas, são já usadas a partir dos parâmetros bíblicos em tratamentos como o da depressão. Então, eu encorajo a você a conhecer o aconselhamento bíblico. Nós temos aí diversas escolas. Nós temos a ABCB, a Nutra, a Igreja de Pinheiros. Agora está iniciando com uma escola de conselheiros bíblicos. Conheci o material. Conheço os professores. Excelentes. Vale muito a pena. Você pode procurar isso no site deles. E quero encorajar você, não só a conhecer, mas também a se colocar diante de Deus para exercer esse ministério, a fim de ajudar uns aos outros. Afinal de contas, Deus nos mandou aconselhar. Deus nos mandou instruir, capacitar uns aos outros. Então, veja, essas informações que nós colocamos aqui para você nesse vídeo são importantes. Para tirar essa ideia de que nós não podemos ajudar somente os profissionais da área. Não. Nós podemos. Nós construímos nos outros vídeos essa ideia. A alma é de Deus. Deus tem as respostas que ela precisa. Nós podemos sim trazer as respostas da Escritura para o tratamento. Então, é isso que eu queria deixar com você. No próximo vídeo, e será o nosso último vídeo da série, nós vamos oferecer algumas orientações ao depressivo e à família que sofre junto com esses. Até lá. Um grande abraço. Deus abençoe.